Já ouvimos coisas tão boas de ouvir, testemunhos, Atos dos Apóstolos, capítulo de número 16. Diz a Bíblia em Atos 16 e 9, Paulo teve de noite uma visão em que se apresentou um homem, tem uma tradução que diz varão, um homem da Macedônia que lhe rogava, passa a Macedônia e ajuda-nos. Logo depois desta visão, procuramos partir para a Macedônia concluindo, concluindo nós, que o Senhor nos chamava para lhes anunciarmos o Evangelho. Aleluia! Navegando de Troade fomos diretamente para Samotrácia e no dia seguinte para Nápoles, dali para Filipos, a primeira cidade dessa região da Macedônia e é uma colônia. Estivemos alguns dias nessa cidade. Amém? Ore comigo. Pai, nós oramos nesta hora. Oramos, Senhor, para que o Espírito Santo que ministra os nossos corações, que desde o início dessa reunião, vem manifestando-se de forma diferente em cada momento deste culto, Senhor. Continua falando conosco, manifestando Tua presença neste lugar e que o Teu nome seja glorificado aqui, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Podem sentar, irmãos. Meus queridos, vou ser rápido na minha palavra. Agora, é interessante. Paulo está intentando sua segunda viagem missionária. Ele acaba de se separar de Barnabé por causa do seu desentendimento que ele teve com Barnabé por motivo de João Marcos, aquele missionário. João Marcos que deu uma vacilada e Paulo achou melhor não levar João Marcos com eles. E por isso acabaram se separando. Mas é interessante que Lucas, ele vai narrando a história de Atos dos Apóstolos até este momento, como quem narra na segunda pessoa. Eles foram, foram, vieram, fizeram, oraram. Mas daqui pra frente, Lucas começa a colocar a primeira pessoa do plural. Nós fomos, pregamos, oramos. É interessante que o reino de Deus, irmãos, sempre algumas coisas que acontecem servem para despertamento de outros. Algumas dificuldades de uns revelam a capacidade de outros. Algumas crises de um despertam o ministério de outros. E eu vou dizer aos irmãos que é lindo a forma como o Espírito Santo faz, irmãos. A gente nunca deve se preocupar porque sobre todas as coisas rege o Espírito Santo de Deus. Principalmente quando falamos de missões, nós precisamos entender que esta obra é uma obra suprema, é a obra magna da igreja, é a obra missionária, é a evangelização local, é a evangelização nacional, é a evangelização mundial. Isso está no plano A do Espírito Santo. Plano A, plano número 1 do Espírito Santo, a descida do Espírito Santo é marcada por esta promessa. Enviarei sobre vós a promessa de meu Pai, ficar em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. E é bem claro porque esse poder iria revestir a igreja para que ela pudesse se tornar testemunha, tanto em Jerusalém como Judéia e Samaria e até os confins da terra. E estes homens, como Paulo que teve experiências pessoais com o Senhor, o encontro de Paulo com Jesus foi extraordinário. Jesus desce em um clarão sobre ele, fazendo com que ele perdesse a visão. Quando ele perde a visão, ele perde a arrogância também, perde seu orgulho. Ele perde tanta coisa que aquela luz ao raiar sobre ele, revelou sobre Paulo o quanto ele precisava ser mudado, o quanto ele precisava ser transformado. E Paulo agora, irmãos, ele está tendo uma visão de uma necessidade. E é interessante, meus queridos irmãos, aleluia. A necessidade era uma necessidade de uma região. Então, passa a Macedônia, passar a Macedônia, a expressão passar é atravessa a Macedônia. Vem pelo meio dela, vendo a sua necessidade. Passa por toda a Macedônia e você vai ver as carências e as necessidades que existem aqui. Irmãos, esse Deus que revela a Paulo uma região mostrando que existiam necessidades dela, Será que esse Deus ainda continua mostrando que as necessidades de uma cidade são um compromisso da igreja? São um compromisso nosso. As necessidades da nossa região, das famílias, das cidades. Porque o impacto de uma região, irmãos, não é feito de uma forma gigantesca. Deus, quando quer impactar uma cidade, quando nós falamos de avivamento, Esse impacto de uma cidade ou de uma região, não é feito da forma que nós imaginamos. Muitas vezes pensamos, vamos marcar aí uma conferência, juntar milhões de pessoas, milhares de pessoas. Isso vai ficar cada vez mais difícil de acontecer. Cada vez mais difícil de acontecer. Mas tem uma coisa, irmãos. Deus tem pontos estratégicos. Onde Ele pode despertar vidas para mudar uma região. Para mudar uma cidade. Para mudar um bairro. E Deus, quando Ele chama, Ele espera, Ele espera que eu consiga ver a minha própria relevância. Irmãos, porque se Deus mostrar para medíocres a necessidade de uma cidade, Eu nunca vou achar que isso é problema meu. Se Deus mostrar para pessoas medíocres com relação a fé, com relação a sua posição no mundo espiritual. Porque que posição eu exerço no mundo espiritual? Quem eu sou neste mundo espiritual? Qual a minha importância? Qual a minha relevância? Que diferença eu faço? Ou será que você acha que você não faz diferença nenhuma? Onde você trabalha? Onde você estuda? Irmãos, onde eu trabalho? Pessoas precisam deixar de ir para onde iam. Porque Deus me plantou naquele lugar. Aleluia! Eu tenho que acreditar que o lugar onde eu trabalho, Que a oportunidade que Deus abriu, Que a porta que Deus abriu para mim, É um lugar onde Ele está me plantando, Para que eu faça diferença naquele lugar. Isso é ser igreja. É influenciar, é estar presente, É fazer da nossa vida, Na verdade, um agente missionário. E se nós pararmos para pensar, A Bíblia Sagrada, Ela diz que a visão do homem, Se Paulo teve coisas mais claras, Do que ele expressa nessa revelação de Lucas, Que Lucas escreve aqui, E até, vou dizer que Lucas era bem detalhista, Ele escrevia detalhes das coisas que ele via. Mas ele é muito sucinto aqui. Ele resume muito a visão que Paulo teve, Dizendo simplesmente, Que o homem usou esta frase, Passa a Macedônia e ajuda-nos. Irmãos, A primeira visão de um homem que crê em Deus, A primeira visão de um homem que crê em Deus, De um homem que tem consciência, Da necessidade real do mundo, É que essa necessidade é de salvação. Qualquer pessoa que conhece, O futuro espiritual dos homens, Que entende a realidade eterna de cada pessoa, Nunca vai ver a expressão, Principalmente se ela vir dirigida do céu, Se Deus disser que alguém está, Com uma necessidade, A primeira visão que precisa, O primeiro sentimento que precisa haver dentro de nós, É que essa necessidade, Ela é espiritual. Nós estando lá em loco, A gente pode ver outras necessidades, E pode até, Ser usado por Deus, Para que outras necessidades sejam supridas, Mas a necessidade número um, É esta que Paulo viu, Diz a Bíblia, Logo depois desta visão, Procuramos partir para a Macedônia, Concluindo, Ou seja, O Senhor não esclareceu para eles, Eles é que concluíram, Concluíram, Deus não disse assim, Paulo passa a Macedônia, E prega o Evangelho, Em tudo que é lugar, Não, Ele mandou um homem, Dizendo, Tenha uma necessidade na Macedônia, Passa a Macedônia, E ajuda-nos, Diz a Bíblia, Que eles concluíram, Conversando talvez, Orando talvez, Eles chegaram a conclusão, Que o Senhor estava enviando eles, Para anunciar o Evangelho, Naquela região, Na região da Macedônia, Porque era essa, A necessidade que Paulo entendia, Que existia lá, E eu quero dizer a você, A nossa cidade, Ela pode ser uma cidade, Com autossuficiência, Uma cidade com muitas empresas, Uma cidade que, Deus tenha abençoado, De uma forma especial, Mas não esqueça de uma coisa, A nossa cidade está cheia, De pessoas que precisam, Do amor de Jesus, Que precisam da palavra de Deus, Que precisam do Evangelho, Que precisam de Cristo, E além das nossas fronteiras, Também existem, Muitas necessidades, Mas eu, Eu fico feliz, De Paulo concluir, Que a necessidade, Que o Espírito Santo, Estava revelando a ele, Era uma necessidade espiritual, Irmãos, Qualquer crente, Porque duas coisas, Separam-nos, Da nossa missão, De evangelização, A nossa conversão, O antes e o depois, Antes de Cristo, Meu coração, É um campo missionário, Depois de Cristo, Eu sou um agente missionário, Antes de Cristo, Eu sou alguém, Que preciso, Ser evangelizado, Depois de Cristo, Eu sou alguém, Que preciso evangelizar, Antes de Cristo, Eu sou alguém, Irmãos, Que preciso realmente, De uma intervenção, De Deus, Através de alguém, Mas depois de Cristo, Eu sou alguém, Que preciso me colocar, À disposição de Deus, Para intervir, Na vida de alguém, Para que a vida dele, Seja mudada, Seja transformada, Nós estamos, Nesses dias, Despertando, Um grupo de irmãos, Que começamos a fazer, Pequenos grupos, Para o crescimento, Da obra de Deus, Em Jaraguá do Sul, Já está funcionando, Em uma casa, Começamos aqui, Com as primeiras reuniões, Já está funcionando, Em uma casa, Tem 13 ou 14 irmãos, Quantos irmãos, Que estão indo lá disso? 12, 13 irmãos, Estão iniciando, Mas eu espero, Irmãos, Que a cidade, De Jaraguá do Sul, Seja inundada, Seja inundada, Por pessoas, Que tenham a visão, Que Paulo teve, Passa do teu bairro, Para o outro, E ajuda-nos, Passa da tua casa, Para a minha, E ajuda-me, Passa, Desse bairro, Para o outro lado, Da cidade, E ajuda-nos, Porque existe, Diversas necessidades, Nessa cidade, E eu quero dizer, A você irmãos, Que quando Deus, Olha para uma cidade, E vê as necessidades, Dela, Deus só tem uma coisa, Apresentar, Ele apresenta a igreja, Ele apresenta, A igreja, Como agente, De socorro, Para as necessidades, De uma cidade, Para as necessidades, De uma nação, Para as necessidades, De um país, Eu fiquei tão feliz, Eu recebi essa semana, Um, Um, Foi feita uma pesquisa, Agora em todo o Brasil, Feita uma pesquisa, E entre os jovens, 35% é católico, 31% É evangélico, Você sabe o que é isso irmão? O Brasil de, Dez anos atrás, Você sabe o que Deus fez, Nessa nação? Não é de menos, Satanás está revoltado, Com o nosso país, Você imaginou, Algum dia irmãos, Você imaginou, Algum dia no Brasil, De um presidente, Dizer, Dia 29 de março, Nós teremos, Um dia de jejum nacional, Irmãos, Isso nós só ouvíamos, Da Coreia do Sul, E nenhum outro país, Mas sabe o que está acontecendo? A nossa nação, Está sendo movida, Por um sopro, Poderoso, Do Espírito Santo, Meus queridos irmãos, Você saber, Que na área, Mais difícil, Do Evangelho, Entrar, Que é no coração, De jovens, Jovens, Que estão nas faculdades, Que estão estudando, Jovens, Que tem mentoria, Na maioria deles, De professores, Ateus, De homens, Que não creem em Deus, Porque infelizmente, Foi preparado, Para que isto acontecesse, Para que as pessoas, Entrassem nas faculdades, Falando em línguas, E dando glória a Deus, E saíssem de lá, Sem acreditar em Deus, Mas a missão, Não deu certo, Meu irmão, A missão, Não deu certo, Porque os agentes, De Deus, Dentro das faculdades, Conseguiram falar, Que Jesus é maior, Aleluia, Quantos podem glorificar, O Senhor comigo, Nesta noite, Sabe o que é isso? 31%, Da juventude brasileira, É evangélica, Se prepare, Porque no próximo censo, Nós vamos passar, Aleluia, No próximo censo, Nós vamos passar, E deixa eu falar aos irmãos, A maioria das igrejas, Que tem surgido nesses últimos tempos, Tem crescido, Através de grupos de crescimento, Nas famílias, Nas casas, Nos lares, Nós não podemos ficar presos, Ao nosso dogma religioso, Nós não podemos ficar presos, A nossa história, Falando de história passada, Falando do que nós éramos, Do que nós fazíamos, Não, Nós temos que abandonar o passado, E viver um presente, Irmãos, Um presente real, Um presente verdadeiro, Em que o Espírito Santo, Consiga, Falar conosco, Como ele conseguiu, Falar com Paulo, Aleluia, E sabe o que é, Eu me admiro mais, Em Paulo, Irmãos, A rapidez, Para obedecer, A demora em obedecer, Significa, Demora em salvar, A demora em obedecer, Significa, Demora, Em riscar nomes, Na condenação, E escrever nomes, No livro da vida, A demora em obedecer, Irmãos, Implica, Em nós, Não vivermos, Em paz, Porque ninguém, Que vive uma vida, Em desobediência, Ao propósito de Deus, Vive a genuína, Paz de Cristo, Em seu coração, A genuína, Paz, Só poderá ser vivida, Quando esta cabeça, Aqui, Estiver ligada, Com os propósitos de Deus, Quando esta conexão, Estiver bem feita, Quanto mais, Você estiver conectado, Com Deus, Mais paz, Haverá no seu coração, E não pense, Irmão, Que essa paz, Tem a ver com o ambiente, Não, Paulo entrou, Em terreno de guerra, Mas a paz, Que ele tinha dentro dele, Era algo absurdo, Sinceramente, Era uma paz ignorante, Irmãos, Uma paz ignorante, Que entra na prisão, Com as costas, Toda lanhada, Canta e ora, Essa paz é ignorante, É uma paz, Que não dá, Para conversar, Assim, Com pessoas naturais, Que eles nunca vão entender isso, Essa paz, Não dá, Para conversar, Com gente, Que não tem altar, Essa paz, Não dá, Para conversar, Na mesa, Com qualquer um, É para quem está, Em outro nível, E eu quero dizer a você, O Espírito Santo, Quer nos arrancar, Deste nível, Do conforto, E da tranquilidade, Para nos levar, A desfrutar, Uma paz, Não de ambiente, Mas uma paz, De propósito, Uma paz, De realização, Da vontade de Deus, A glória, Seja dada, Ao nome do Senhor, A rapidez de Paulo, Me deixa feliz demais, A rapidez de Paulo, É a rapidez de Felipe, Deixa essa cidade, Vai para o caminho de Gaza, Que está deserto, Felipe rápido, Sabe por quê? O Espírito Santo, Quando fala, Tem hora marcada, Beto, Por que não podia ser, No outro dia? Por que tinha que ser, Naquele dia? E se fica lá, Dando uma de manhoso? Ah Senhor, Vou semana que vem, Semana que vem, O Espírito Santo, Dizer, Vá fazer as tuas coisas, Não preciso mais de você não, Rapaz, Semana que vem, Não preciso mais, Eu preciso agora, Você quer? Preciso hoje, Está disposto? Para semana que vem, Não dá mais, Irmãos, Deus não fica brincando, Conosco, E eu quero dizer a você, Manifestações de Deus, Pode ser na cozinha, Lavando louça, Manifestações de Deus, Pode ser no escritório, Pode ser no volante do carro, Pode ser na máquina, Pode ser em qualquer lugar, O Espírito Santo, Ele tem uma liberdade, Uma facilidade para entrar, Para falar, E Ele quer que a gente não se perca, Com o barulho das máquinas, Muitas vezes, Eu no meio dos compressores, Da fábrica, Onde eu trabalhava, Eu levantava as minhas mãos, E ficava falando de mistérios, Com Deus, Porque Ele me visitava, Dentro daquela oficina, De uma forma tão poderosa, Tão tremenda, Tão gloriosa, E eu derramava, Minhas lágrimas ali sozinho, Na presença de Deus, Sabe por que razão, Irmãos, Quem está na presença de Deus, A gente não sai do culto nunca, A gente não sai do culto, Irmão, Adorador não sai do culto, Ele só muda de ambiente, Mas o culto continua, Aleluia, Aleluia, O Deus que manifesta aqui, Manifesta na fábrica, O Deus que opera aqui, Opera no trânsito, Onde você está, É por essa razão, Que é a facilidade, Aleluia, Que nós não sejamos, Uma igreja, Como o povo de Israel, No período de Eli, Diz a Bíblia, Que era rara, As manifestações de Deus, No período de Eli, Por isso que quando o Senhor, Falou com Samuel, Fazia tanto tempo, Que Deus não falava, Naquele lugar, Que ele foi lá ver, Se Eli estava chamando, Ei, Que aqui não haja pessoas, Que se criem sem saber, Quando Deus fala, Que quando Deus falar com você, E você não precisa sair correndo, Confundido com essa voz, Mas que quando o Senhor, Falar com você, A resposta seja imediata, Fala Senhor, Porque o teu servo ouve, Fala Senhor, Porque eu quero ouvir, A tua voz, Oh, Bendito seja o nome do Senhor, Queridos, Diz a Bíblia, Que eles pegaram, E foram para, A Macedônia, Iniciando pela primeira cidade, Logo na divisa, A cidade de Filipos, Na cidade de Filipos, Eles encontram, A vendedora de púrpura, Chamada Lídia, Uma mulher, Que era comerciante, Da cidade, E a Bíblia diz, Que ela servia a Deus, Mas não conhecia Jesus, Existia muito isso, Em Israel, O Senhor Deus, Ele ficava procurando, Essas pessoas, E enviava seus servos, Até elas, Corações tementes a Deus, Mas que não conheciam a Jesus, Como era o caso, De Cornélio, Que também servia a Deus, Com uma vida, De justiça, Com uma vida, De integridade, Com uma vida honesta, Com uma vida, De benfeitoria, Dando esmola, Aos necessitados, Mas Pedro, Foi enviado, Até a casa de Cornélio, Para lhe falar, Do grande amor, De Jesus, E a primeira pessoa, Que encontra, Na chegada da Macedônia, Era Lídia, Irmãos, Tem pessoas, Que são estratégicas, Para Deus, Para o céu, Existem pessoas, Irmãos, Que encontrar com eles, É encontrar o princípio, De algo grande, Que Deus está para fazer, E tem muitas pessoas, Destas, Nessa cidade, Tem muitas pessoas, Assim, Nessa cidade, Quinta-feira, Estava cursando com o William, E o William, Estava dizendo que, Paulo é uma pessoa, Que ele evangelizou, Veio trazendo a igreja, E o Paulo começou a vir, E eles vieram na quinta-feira, Daí não teve culto, Não deu para transmitir, E ele veio, Trazendo a esposa dele, Para contar o seu primeiro, Testemunho na vida espiritual, Para testemunhar, De uma cura, E, Eles vieram aqui, Outro dia, Para participar, Do culto, Não tinha, Tinha que ser, E vieram os dois, Sentaram ali, Um longe do outro, Para participar, Do culto, Porque eles estão, Com sede de Deus, Alguém está passando, Jesus para eles, Alguém está falando, De Jesus para eles, Alguém está transmitindo, Jesus para eles, A nossa igreja, Ela precisa ser, Uma igreja que evangeliza, Em todo o tempo, E esse tempo, Não é tempo de parar, É tempo de continuar, Meus queridos, Foi também nessa cidade, Que eles encontram, Aquela jovem, Que era, Possessa, De um espírito, De adivinhação, Foi nesta cidade, Que eles encontram, Esta moça, Expulsam aquele demônio, Mas também, Foi nessa cidade, Que o carcereiro, De Filipe, Porque eles repreendem, Aquele espírito maligno, São presos, Na prisão, Apanham, Que não foi brincadeira, Mas eles, Cantam, E oram, A Bíblia, Você conhece a história, E o carcere treme, Aleluia, Os presos, Todos ouvem a palavra de Deus, Paulo vai a casa, Daquele carcereiro, E ganha toda a família, Para Jesus, Ei, Ele já estava entendendo, Qual era a necessidade, Da Macedônia, A necessidade da Macedônia, Era Jesus, Irmãos, A necessidade, Da nossa cidade, Continua sendo, Jesus, Meus irmãos, A necessidade, Das famílias, Continua sendo, Jesus, Se tiver uma igreja, Que fale, De Jesus, A história, Da cidade, É mudada, A história, Da nossa nação, Será mudada, E eu quero dizer, Irmãos, Deus tem um plano lindo, Com o nosso país, Tem um louvor, Bem antigo, Que dizia assim, Um dia, Deus olhou, Para esta nação, E por ela, Se apaixonou, De uma forma, Especial, Um dia, Deus olhou, Para esta nação, Aleluia, Eu vou cuidar, Dessa nação, Eu vou abençoar, Essa nação, Eu vou fazer, Quando nós imaginamos, Que nós seríamos, Uma nação, De maioria, Evangélica, E principalmente, Pentecostal, Sabe quem eram, Os pentecostais, Irmãos, Desse país, A ralé, A ralé da favela, Sabe quem eram, Os pentecostais, Desta nação, Eram os mais pobres, Que existiam, Nesta nação, Eram estes, Os pentecostais, Da nação brasileira, Mas hoje, Nós temos, Pentecostais, No senado, Nós temos, Pentecostais, Na câmara, Dos deputados federais, E se bobear, Nós vamos ter, Um pentecostal, Se apertar um pouquinho, Fale línguas, Irmão, Nós vamos ter, Um pentecostal, Lá, Também, Na nossa presidência, Por que razão? Porque Deus, Tem o interesse, De um avivamento, Extraordinário, Sobre a nossa nação, Mas como, Este avivamento, Se concretiza, Se concretiza, Com o Espírito, Me despertando, E eu despertando, Indivíduos, Que são, Potencialmente, Perigosos, Para o reino, Das trevas, Se a gente, Pessoas perigosas, Irmãos, Neste mundo, Que são, Uma ameaça, Para o evangelho, Eu quero, Tenho uma notícia, Muito boa, Para te dar, Em nosso meio, Também, Tem pessoas, Potencialmente, Perigosas, Para o reino, Das trevas, Aleluia, Lídia, Era uma dessas mulheres, O carcereiro, De Filipe, Era um destes homens, Porque, Porque ele teve coragem, De levar Paulo, Para sua casa, Um homem, Que ele tinha acabado, De prender, Ele levou Paulo, Na sua casa, Eu quero que tu pregue, Para toda a minha família, Porque eu estou sentindo, Eu quero que eles sintam, Também, Isto é avivamento, Meus amados, Isto é, Avivamento, Eu quero parar, Quero convidar você, Para ficar de pé, No versículo 40, Do capítulo 16, Depois de todo o processo, Na prisão de Filipe, Diz a Bíblia, Que Paulo, Tendo ele saído da prisão, Entraram na casa de Lídia, O Beto estava falando, Que aquela moça, Parecia que tinha se convertido, Há muito tempo, Tem coisa que já está pronto, Lá dentro, Só falta o start, Só falta as vezes, O Espírito Santo, Me mandar, E eu obedecer, A casa de Lídia, Uma nova convertida, Tinha se convertido, Naqueles dias, Se transformou, No lugar de amparo, De Paulo, Era para lá, Que ele ia, Ele foi todo, Lanhado, Para a casa de, De Lídia, Mas sofrimento, Irmãos, De quem Deus chama, Não escandaliza, Novo convertido, Sofrimento, Guerra, Luta, Crise, De homens, Que Deus levanta, Não escandaliza, Pessoas, Que ele ganha, Para Jesus, Eu quero profetizar, Sobre a vida da igreja, Nessa noite, Prepare-se, Porque é grande, O avivamento, Que Deus tem, Para a nossa cidade, Não te assuste, Se o Senhor, Começar a falar, Para ti, Nome de bairro, Não se assuste, Se o Espírito Santo, Começar a falar, Para você, Nome de rua, Número de casa, Não pense, Você está ficando doido, É o Espírito Santo, Dizendo, Passa o teu bairro, Para o meu, E ajuda-me, É alguém, Talvez, Dizendo, Ei, Na tua rua, Talvez, Seja muitos crentes, Mas aqui na minha rua, O Evangelho, Ainda precisa reinar, A paz de Cristo, Ainda precisa chegar, Quantos estão dispostos, A ouvir esta voz, E dizer, Espírito Santo, Desperta o meu coração, É interessante, Porque a Macedônia, Irmãos, Era uma região, Grande, Próspera, E Paulo, Cruza toda a Macedônia, Se você ver, O decorrer, Desta viagem de Paulo, Você vai ver conversões, Aberturas de igrejas, Você vai ver, Crentes se convertendo, Avivamento acontecendo, Porque havia uma necessidade, Naquela região, Eu quero orar, Aqui nessa noite, Eu quero que você coloque a mão, Sobre o seu coração, Para orar comigo, Aleluia, Eu quero dizer a você, Irmão, Se a gente não se cuidar, A gente esfria, Irmão, Aleluia, Se a gente não se cuidar, A gente acostuma, Você acostuma, A vir no culto, E ir para casa, Você acostuma, Esperar pelo próximo culto, Como se não tivesse, Nenhuma missão, Durante este período, Você espera, Pela próxima reunião, Como se Deus, Não tivesse nada, Para nós fazermos, Até que a próxima reunião, Venha, Glória a Deus, Que haja testemunhos, Como que eu dei aqui hoje, Do Moacir, Que haja muitos outros, Testemunhos, Como que o Beto, Deu aqui hoje, Que muitas pessoas, Em nome de Jesus, Passem a ter, Visões maiores, De Deus, Revações, De propósito, Que Deus tem, Com a nossa cidade, E que envolve, A nossa vida, Pai, Eu oro por teus filhos, Nesta hora, Eu oro por este coração, Aleluia, Eu oro, Senhor, Pelo avivamento, De cada coração, Neste lugar, Pelo quebrantamento, De cada coração, Eu oro, Espírito Santo, Para que a tua liberdade, Aconteça, Com cada um de nós, E que nós possamos, Espírito Santo, Achar, Aleluia, Achar, O propósito, Da visão, Descobrir, Que nós somos, Mais importantes, Do que pensamos, Que somos, Mais relevantes, Do que podemos imaginar, Ó Deus, Em nome de Jesus, Em nome de Jesus, Aviva, A nossa vida, E o nosso coração, E o nosso coração, Amém. Legenda Adriana Zanotto